Olá meus queridos, trazendo mais um vídeo de código Warzone pra vocês. Galera, nesse vídeo eu vou te mostrar de forma rápida e fácil como desbloquear uma das melhores SMGs que tem hoje no Warzone, que é H4 Blixey, de forma gratuita, você não precisa comprar pacote, não precisa ter nenhum dos jogos do Multiplay pago. Cara, são métodos fáceis que vão te ajudar demais. Eu sei que esse desafio é bem chato, muitos de vocês estavam me pedindo em outros comentários pra trazer, e cara, vale muito a pena você desbloquear essa arma porque ela tá mandando bem demais, e praticamente tá aí, ó, top meta do jogo hoje dentro do Warzone. E aqui é o seguinte, primeiro de tudo, qual é o desafio dela? Você precisa matar 3 inimigos enquanto desliza em 15 partidas diferentes. Então, quando você estiver fazendo esses detalhes que eu vou mostrar aqui pra vocês, sempre saiam da partida e vejam se está contando ou não, tá? Pra você não perder tempo, porque às vezes tem esses bugs de contar ou não o desafio. Então, o primeiro passo, o armamento. Edite o seu armamento e use exatamente isso aqui, cara. Uma SMG focada em hipfire, você pode utilizar MP7, MP5, PPSH do Code Vanguard ou a FNEC do MW. Por que eu trouxe as armas do MW? Geralmente são as que você já tem liberadas e a que vem no jogo base, então já tá mais fácil você ter. Essa classe de MP5, por exemplo, é muito boa pra isso. Como no desafio ele não diz exatamente qual arma utilizar, a gente pode utilizar qualquer arma do jogo, desde que mate enquanto você desliza. E um detalhe muito importante, não é só derrubar o inimigo, tá? Você tem que finalizar. Você pode derrubar o inimigo, inclusive, em pé, mirando, normal. Mas na hora de finalizar é que é o ponto principal. Você tem que finalizar enquanto desliza, tá certo? Se atenta a esse detalhe pra contar direitinho o desafio pra você. Outro ponto, coloque uma 12, cara. 12, as xóticas são muito boas pra você jogar no hipfire e matar enquanto desliza. Eu trouxe a Jack 12, que é a do MW, cara. Muito fácil de jogar. É uma arma automática, tem um hipfire muito bom. Muitas munições, você consegue matar enquanto desliza. Então, muito fácil mesmo. E lembra que eu falei, no desafio você não precisa ter nenhum... Não exatamente ter uma arma pra poder cumprir esse desafio. Utilize a faca. Está contando você... Derrubou o inimigo? Desliza e arremessa a faquinha. Também conta do mesmo jeito. Ele só quer que você mate 3 inimigos enquanto desliza em 15 partidas diferentes. Ele não diz a maneira exata. Então, até a faquinha de arremesso, enquanto você desliza, está contando também. É mais um método. São 3 aqui que eu já mostrei pra vocês, né? SMG, xótica e faquinha. Você pode utilizar, por exemplo, uma bazuca. Sim. Esse contonete aqui, galera, ajuda demais. Que a Panzerfaust é a melhor que tem aí hoje. Dentro do Code Vengu. Se você não tiver ela liberada, enfim, utilize qualquer bazuca dessas aqui disponíveis. Derrubou o inimigo, slida e dá uma bazucada. Pronto. Vai contar do mesmo jeito, tá? Outro detalhe importante. Primeiro, né? Se você puder jogar com os amigos, melhor ainda. Se você estiver jogando solo, enfim, independente do modo, cara, utiliza essa melhoria de campo. Ela é fundamental. Stop Empower. O que o Stop Empower faz? Que é o poder de parada, né? Basicamente, é o seguinte. O inimigo, ele tem coletes, né? Tem um colete em um, às vezes com três coletes. O Stop Empower, ele dá dano direto na vida. É como se as munições ignorassem o colete. Então, é muito mais fácil você matar o inimigo. Basta, por exemplo, jogar no modo saque. Colocar o Stop Empower na sua arma de preferência. Seja SMG ou na sua shot. Deslizar e matar, cara. Muito fácil. Você vai conseguir rapidamente desbloquear essa arma. Requer um pouquinho de tempo e de paciência. Mas esses passos aqui vão te ajudar demais. E o melhor modo pra isso, aí não tem nenhuma dúvida. É o modo saque. Você vai e volta várias vezes, tá? O Resurgência você pode fazer também. Não tem problema. Mas como o mapa é novo, cara. Talvez seja um pouco difícil fazer no Force and Skip. Então, faz no saque. Cai no meio da muvuca lá da galera. Você já vai cair armado. Cai com a arma certinha. Na hora que você cair, já coloca o Stop Empower na sua arma. E pronto. Vai pra cima. Derrubou o inimigo. Finaliza deslizando. Lembre-se desse detalhe. Falei várias vezes pra vocês não esquecerem. Que eu já vi muita gente errar por conta disso. E sempre quando terminar a partida, confere se tá contando o desafio. Às vezes buga pra você não perder seu tempo, tá bom? E pra quem tem o Multiplay do MW comprado. Isso aqui é um bônus, tá? Quem quer só de forma gratuita. Tudo isso que eu mostrei pra vocês já tá valendo. Inclusive, eu vou deixar umas cenas aí em ação. Demonstrando como é que isso acontece. Então, pra quem tem o Multiplay do MW. Basta você ir no Multiplay pago mesmo. Ir lá e fazer essa mesma coisa. Desliza, mata 3 e quita. Pronto. Não tem erro. Vai contar bem rápido, tá? Mas pra galera do Ozone, é exatamente como eu falei antes os passos. E inclusive, como foi mostrado nas cenas aí que tá rolando, tá bom? Então é isso, meus queridos. Se você curtiu, se inscreve no canal que isso ajuda demais. Esse vídeo aqui é um extra que tinha muita gente pedindo pra poder ajudar nesse detalhe. Então, espero que ajude você. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui pra gente poder te ajudar nas dúvidas. É isso, até o próximo vídeo e fui.